A Comissão Nacional de Saúde da China notificou neste sábado as duas primeiras mortes por covid desde 26 de janeiro do ano passado. Os óbitos foram registrados na província de Jilin, a mais afetada por essa onda que provocou o confinamento de milhões de pessoas em várias cidades. Com essas duas mortes, o balanço oficial sobe para 4.638 mortes desde que a China detectou o coronavírus pela primeira vez na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019. A autoridade sanitária informou também 4.051 novos casos neste sábado. Graças à estratégia de covid-zero, que consiste em controles rígidos das fronteiras, longas quarentenas para chegadas internacionais e confinamentos, a China conseguiu manter o vírus sob controle desde o final da primeira onda. Mas a variante Ômicron está desafiando essa estratégia. O país mais populoso do mundo passou de menos de 100 casos por dia há três semanas para um mínimo de mais de mil casos diários durante a última semana. São números muito baixos em comparação com outros países, mas não negligenciáveis na China, cuja liderança comunista fez da gestão da pandemia uma questão de fundamental importância.